Bom, nesse momento acontece no quartel do 3º BPM uma palestra proferida pelos advogados do Dr. Marlon e do Marques para os policiais militares. Hoje é o lançamento da Operação Natal e esse lançamento contou com a participação dos dois, falando sobre temas pertinentes à função policial militar. Presente aí o Tenente Cardinaldo, juntamente com todos os seus comandados, ouvindo aí o pronunciamento dos calzídicos.